As imagens são impressionantes e revoltantes. Francis Telles está de volta agora para contar para a gente que justificativa esse homem deu para os policiais para fazer isso com o próprio cachorro, hein, Francis? Até porque não existe justificativa alguma, né, para agredir um animal. Marcelo, é isso. A denúncia foi feita por vizinhos lá do prédio onde esse homem mora, tá? Os vizinhos presenciaram cenas do tutor do animal levantando ele de forma brusca. Apertando a boca do animal, o animal é um cão de filhote ainda de médio porte, tá? Essas cenas são de um prédio no setor oeste aqui em Goiânia que mostram, né, o tutor e o animal, viu? Os vizinhos e as cenas mostram essa atitude dele, né, de maus tratos. Aqui nos estúdios está a doutora Simeli Lemes, da Polícia Civil, do Grupo de Proteção Animal. Ela vai falar mais com a gente para explicar sobre o caso. Doutora, bom dia, obrigado pela participação. O que foi apurado, o que esse tutor justificou em relação a esses maus tratos? Bom dia, bom dia a todos. Esse tutor, ele relatou que o cachorro tinha comportamento de fuga e, por isso, ele aplicou técnicas de adestramento. Essa foi a justificativa dele, que ele não estava praticando maus tratos. Mas o crime foi comprovado? Sim. Quando recebemos a denúncia, a gente já solicitou as imagens, né, e através das imagens, foi feita uma perícia indireta, onde foi constatado pela médica veterinária perita que houve crime de maus tratos. Tinha lesões no cão? Então, o cão não ficou lesionado, mas não é por isso que aquelas ações são permitidas pela legislação, né? O crime de maus tratos, ele é definido como praticar qualquer ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. É um ato de violência contra o cão. O que mais incomodava os vizinhos? O cão chorava? O que que levou os vizinhos realmente a denunciar também essa atitude do tutor? Não houve relatos de episódios anteriores dos vizinhos. Foi especificamente nesse dia, ouviram um barulho de dentro do apartamento, como se o cão estivesse sendo arremessado de um lado para o outro. Em seguida, foram moradores diferentes, viram essa cena, foi presenciada, foram gravadas. Então, assim, isso assustou porque, apesar da alegação de adestramento, não condiz muito com o que a legislação e a medicina veterinária hoje aplica. E ele não é um adestrador de verdade, né? Para estar praticando essas técnicas. Então, essa justificativa não pegou. Assim, ele não é adestrador, ele é o tutor, mas ele contratou um adestrador que, inclusive, foi ouvido. Esse adestrador disse que essas técnicas são, sim, ensinadas, porém, haveria um excesso ali na aplicação. A gente orienta, né? É um pouco fora do contexto, um adestrador, esse adestrador, por exemplo, ele não tem um curso, né? Talvez ele esteja um pouco desatualizado hoje com os direitos dos animais. Esse tutor foi indiciado, então, por maus-trato? Porque maus-trato é crime, né? Isso, maus-tratos é crime. O tutor foi indiciado, né? O laudo pericial constatou o crime, então ele foi indiciado. Oi, Marcelo, pode falar. Você tem pergunta aí no estúdio? Eu gostaria até de uma orientação da delegada. Como que as pessoas podem denunciar? Por exemplo, nesse caso, as agressões aconteceram, os maus-tratos, né? Aconteceram numa área comum ali do condomínio. Inclusive, tudo registrado por câmeras de segurança. É perto de outras pessoas. Ficou fácil, né? Que as pessoas conseguissem se identificar e provar. Agora, fica imaginando. O que se passa dentro de quatro paredes? Dentro do próprio apartamento? Ou quem mora em casa e também comete crime de maus-tratos contra animais? Como identificar isso, doutora? Dentro de um local, enfim, que as outras pessoas não têm acesso e que não têm câmeras de segurança? Olha, Marcelo, é um pouco delicado porque 90% das denúncias que a gente recebe realmente não são confirmadas. Porque esse animal, por exemplo, apesar dessa agressão, não foi lesionado. Mas a gente orienta a pessoa a ter cuidado e verificar a maneira que esse animal é tratado. Pode ser que um som emitido pelo animal, apenas choro, sem acompanhamento de um som de pancada, por exemplo, seja só um choro por ansiedade. É comum os animais chorarem. Mas esse tipo de ação aí, acompanhado de barulhos de pancada, como foi esse caso, realmente já tem um indício de agressão. Esse animal, ele volta para o doutor ou, doutora, como é que está a situação dele agora? A gente espera que não, né? No caso, ele inclusive se recusou a entregar o animal, só com ordem judicial. Foi pedida a busca e apreensão por esse motivo. E ele está à disposição do Poder Judiciário. Tem que aguardar o Judiciário realmente definir a perda definitiva, né? Ele não pegar mais essa guarda. Marcelo, no momento, o cão está na guarda de outras pessoas, no hotel, não é isso, doutora? Isso, um grupo de proteção que eventualmente ajuda a Polícia Civil, o Grupo de Proteção Vida Lata, fez uma parceria com uma creche hotel e ele está em um hotel, até mesmo porque filhotes precisam mesmo de serem cuidados, adestrados, têm uma energia muito alta, né? Ok, então só reforçando, é importante a população observar e denunciar. Tem um número, doutora? Olha, tem vários canais. Tem o site da Polícia Civil, a delegacia virtual, tem o e-mail do GPA, que é gpagoiania.gmail.com e tem o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil.